Americana avança com diversas obras e realizações que transformam a saúde da nossa cidade. Reabertura da UPA São José, totalmente reformulada para atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Unacom, o Centro de Oncologia de Americana, a maior obra social e humana da história da nossa cidade. Atendimento oncológico com infraestrutura e dignidade, agora pertinho de casa. Novo setor pós-operatório no Hospital Municipal. As cirurgias eletivas foram retomadas e os pacientes ganharam um espaço especial para a recuperação. Nosso H&M também ganhou uma nova Alatrês e UTI adulto, com mais leitos e conforto para os pacientes internados. Seis UBSs reformadas e entregues em apenas um ano, no Parque Gramado, Jardim Ipiranga, Vila Matiensem, Vila Galo, Guanabara e Dona Rosa. Espaços mais amplos, com nova estrutura e atendimento humanizado. A saúde agora está acessível e descentralizada. As consultas com especialistas e a realização de exames estão recebendo uma atenção especial. Mutirões têm acelerado o atendimento da nossa população. E vem mais por aí. Reformas e construções de UBSs e muitos outros avanços importantes. Porque aqui, saúde é prioridade. Com muito trabalho, investimentos e respeito pelo cidadão. Prefeitura de Americana. Inteligente e humana. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast SPN aqui pelo Canal 8 da NET e pela RPTV. Como sempre, convidados especiais, falando um pouco de política, mais um pouco de política, obviamente. Estou aqui com o Tiago Brock, ele que é o presidente da Câmara Municipal de Americana, que conversa com a gente a partir de agora. E aí Tiago, tudo bem? Obrigado por atender o nosso convite. Como é que vai? Eu que agradeço. A palavra especial e convidados especiais, né? Convidados especiais, né? Você tem coisa para contar para a gente? Claro. A gente quer saber, né? Meu dever como homem público, né, Magrão? Mais uma vez, poder dar entrevista para você, falar um pouquinho de Americana, dos projetos. Coloco à disposição. Tá certo. Estamos aqui ao vivo pelo YouTube. O programa é um programa pré-gravado, logo mais, seis da tarde, aqui pelo Canal 8 da NET, pela RPTV. Bom, o Tiago Brock é presidente da Câmara Municipal de Americana. Você nasceu em Americana, Tiago? Nasci em Americana. Em casa? Em casa, em 82. Fui lá no São Francisco, aliás, né? Ah, você foi para o hospital. Não nasceu em casa, não foi entregue em domicílio. Não, não foi, não. Eu fui entregue em domicílio. Ah, é? Dr. Lobo fez o parto em casa. Olha só, Dr. Lobo. Eu não sei quem foi o médico, mas foi em 82, no Hospital São Francisco. Felicidade nascer em Americana, né, e poder, no momento, estar com o presidente da cidade. Você sabe que naquela época era o médico da família, né? Tinha um ou outro médico na cidade. Nasci em 62. Sou um pouquinho mais velho que você. Não parece. Muito obrigado pela gentileza. Eu sei que você mente um pouco também, mas não tem problema, né? E nessa época o pessoal fazia esse tipo de atendimento domiciliar. Parto em casa, né? E parto natural. Essa história de cesariana vem bem depois, né? Era em último caso. Tinha o fórceps antes, tinha um monte de coisa. Bom, esse é outro detalhe. Você não vai falar de saúde. Pode até falar também. Agora, por que que eu perguntei? Você é de 82? De 1982. 30 de 10 de 82. É um jovem garoto, né? 40 anos já, Marcos. 40 anos. 41, né? Conta pra mim, qual foi a sua perspectiva lá atrás, quando você falou, olha, eu quero entrar pra política porque eu acho que eu posso fazer alguma coisa. O que que aconteceu? Olha, foi no movimento estudantil, né? Que eu comecei... Aliás, eu não imaginava que aquele movimento um dia pudesse... Qual foi o colégio? João XXIII. João XXIII? Eu estudei nas escolas Castro Gonçalves. Era muito novo. Eu fiz quarta série lá, primeira, segunda, terceira e quarta. Mas naquele momento do Castro, não me despertou o interesse político. Quando eu fui a quinta série pro João XXIII, coloquei o nome à disposição do homem estudantil e eu comecei a organizar as discussões. Na época do Vladir? Do senhor Vladir, o senhor Vladir estava lá. O senhor Vladir, o Ardão, né? Não sei se você chegou lá. Eu falei lá em 1976, 77, 77... Era sistema modular na sua época também ou não? Não me lembro agora, viu? Eu sei que estava mudando a educação naquela época. Aliás, estava mudando para pior. Na verdade, foi isso que aconteceu. Não, porque o João XXIII, antigamente, para quem não conhece, quem é da cidade e é mais antigo, lembra, né? Foi modelo, foi vocacional. A vocacional que foi em determinado momento da ditadura, foi fechado, teve que mudar de nome, teve gente presa, foi uma história. E, na época, o colégio, que era o modelo da cidade, era o Instituto de Educação Presidente Kennedy, que mudou também depois para o Instituto de Educação Estadual Presidente Kennedy. Aí, a educação começou a mudar. Naquela época, o pessoal saia do síndrome. Tinha três opções científicas. Eu não vou me lembrar agora, que já faz tempo, viu, gente? Praticamente, eu entrava na faculdade. De tão bom que era, o ensino publicou. Inclusive, só ia, em escola particular, aluno problema. Aquele que, de repente, já passou pelo João XXIII, passou pelo Kennedy, passou por outro e tal. E ia estudar no Pio XII, em Campinas, porque o papai tinha dinheiro para pagar. Só uma pequena história. E daí, o que aconteceu lá, então? Bom, primeiro, foi uma honra poder estudar, ser aluno do Castro, ser aluno do João XXIII, que me deu grandes oportunidades de conhecer muita gente. O João XXIII, naquela época, Magrão, tinha próximo de 3 mil alunos. Falei do sistema modular porque você podia estudar de manhã, fazer português de manhã, por exemplo, e adiantar a matemática à noite. E, com esse movimento, eu acabei colocando o nome à disposição para o Grêmio Estudantil. Fizemos a nossa chapa. Lembra? Superchapa e Chapa 1. Concorremos lá com uma bela de uma votação. Que ano foi isso? Puxa, 96, 97, eu saí 98 para 99 e tive essa oportunidade, porque eu já fazia excursões, os interclasses, que a garotada adorava, já ajudava a organizar. Então, por esse motivo, eu quis colocar o nome à disposição. Um primo chegou e falou, poxa, você está fazendo todo esse movimento, por que você não entra para a política? Eu falei, não é a minha praia. Eu não quero saber. Eu quero saber de política. Não quero saber de política. Tinha uma visão, que eu gostaria de ter essa visão que eu tenho hoje, lá atrás. Toca, é todo mundo, né? Todo mundo. É a experiência da vida, a gente vai aprendendo. E aí ele me fez o convite, eu neguei. Quatro anos depois, em 2004, eu tive a oportunidade de colocar o nome à disposição com 19 para 20 anos. Eu nem sabia o que estava acontecendo. Põe o nome lá, meu pai ficou preocupado. Meu pai chegou e falou, olha, você sabe o que é concorrer a uma eleição. O meu tio tinha sido o vereador, o Hélio. O Hélio Brock tinha sido o vereador em 72. Então, eu fui nascer em 82. Então, 2004, que eu tive a ideia de colocar o nome à disposição. Porque a primeira conversa que veio, ele falou, olha, precisam de jovens na política, a importância. Renovação. É isso aí, esse é o caminho. Aí coloquei. Meu pai ficou preocupado. E eu falei uma coisa, naquela época, meu pai falou, pai, a quantidade de votos que eu tiver são a quantidade de pessoas que gostam de mim. Não vou ficar frustrado e tal. Tive 373 votos, Magrão. E é difícil, hein? É, foi uma votação que me surpreendeu. Eu nem imaginava que eleição é algo tão difícil. Ter quase 400 votos, né? Foi realmente família e os amigos que acreditaram. Quatro anos depois, 2008, eu fui para a primeira suplente. Tive 1.016 votos. Aumentou bem, né? Tive um aumento. E aí, os amigos começaram, de uma maneira, brincar, mas também de encorajar. Falou, olha, nosso prefeito, nosso deputado, nosso vereador. Quantos anos você tinha? Quatro anos depois, 24, 24 anos praticamente. Aí eu comecei a enxergar diferente. Comecei a me aprofundar. Qual a sua formação? Eu sou formado em gestão pública. Gestão pública. Fiz essa opção mais tarde. Eu não tinha uma visão de faculdade lá atrás, Magrão. E a culpa foi minha mesmo, né? E não tem um problema em falar isso, né? O jovem, olha, procure realmente pensar em faculdades, analisar. Eu deveria ter feito algo muito tempo lá atrás, né? Fui fazer muito tarde. Me arrependo disso. Não é culpa do meu pai, não é culpa da minha mãe. Eu tinha que realmente ter esse pensamento. Hoje eu tenho esse pensamento. Inclusive de fazer outros cursos, outras faculdades, que é muito interessante. Isso realmente muda a sua vida. Para você ter uma ideia, só fazendo um corte, mas nesse tema que a gente está falando da faculdade, hoje Câmara Municipal não contrata ninguém se não tiver nível superior. E eu acredito que futuramente, Prefeitura e outras empresas vai seguir esse caminho. Mas por outro lado, vereador e prefeito não precisa ter curso superior para ser eleito. Exato. Nem o Presidente da República. Nem o Presidente da República. Deveria. Aliás, né? Bom, esse é um outro assunto que a gente vai entrar aí. E aí, Magrão, eu tive essa oportunidade, 2008, fiquei primeiro suplente. Ali eu enxerguei realmente que tinha uma possibilidade de se tornar vereador. Você chegar primeiro suplente na sua segunda eleição com tantos nomes históricos em americana, de 2008 para 2012. Foi quando eu também passei dos 2 mil votos. Eu tive 2.154 votos. Primeiro uma crescente de 300 para 1 mil e depois para 2 mil. Foi. Foi. Foi algo assim assustador. Porque eu não injetei dinheiro, não tinha um grande grupo, não tinha um sobrenome político que pudesse me dar uma força. Nada contra, mas não tive nenhum tipo de facilidade. Talvez o pessoal conhecia a família Abroca. Faz tempo aqui, né? Conhecida. E graças a Deus, além de ser conhecida, é uma família respeitada. Não tinha problemas. É, não tinha problemas. Não tinha manchas. Aí, pelo coeficiente, eu fiquei de fora. Eu fui o quinto mais votado da cidade com 2.154 votos e fiquei de fora. A regra do jogo é essa. Claro que eu fiquei chateado. Gostaria de já, em 2012, realizar o PSDB. Vim do PSDB, governo Diego Denadá e a reeleição do Diego, depois houve a cassação, enfim. Em 2016, veio aquela onda da renovação. A americana pediu essa renovação. E eu fiquei preocupado, porque eu não era, de uma maneira oficial, vereador e era suplente. Como eles estavam pedindo essa situação de renovação, eu, graças a Deus, a população reconheceu o trabalho que eu fiz na suplência ou confiou no meu nome, no sobrenome da família, me deu a oportunidade, em 2016, vencer pela primeira vez a eleição. Quantos votos? 1.036. Menos do que a última. Menos do que a última. Coisa de política, né? Vai entender, né? Vai entender. Não, porque a regra do jogo mudou. É, exato. E a quantidade de vereadores também foi muito maior. Se eu não me engano, eu acho que em 2012, não me lembro exatamente, mas tinha por volta de 300. Nessa, quase 500 candidatos. Então, também, caiu, normal. Enfim, soube aproveitar o bom momento, desenvolvi o meu trabalho e aí a população julgou se eu merecia uma reeleição ou não. Foi o que aconteceu na última eleição. Em 2020, aí. Foi a eleição mais difícil da minha vida, Magrão. O que teve de gente que quis fechar a porta e desejou a minha morte política, né? Então, foi em 2020 algo realmente histórico da minha vida. Aliás, você foi eleito por um partido e foi fazer festa no palanque do prefeito. Fui, com muito orgulho. Fui com muito orgulho. Nessa época, só para contextualizar aqui, o Tiago era do PSDB. Sim. Não estava lá muito bem aí com os caciques do PSDB aqui da cidade americana. principalmente porque o governo do estado de São Paulo já tinha o Dória, né? Tinha. O Dória era governador. E lá não estava agradando muita gente. Não. Muito pelo contrário, né? E aqui na cidade americana, especificamente, ele foi muito mal votado. Uma rejeição absurda. Péssimo governo. Exatamente. Na minha opinião, acho que o pior governador da história de São Paulo foi o Dória. Que teve, né? É o Dória. Por causa da briga política com o presidente da época também. Desnecessário. Desnecessário. Obcecado pelo poder. Porque o Dória, para quem não sabe, ele saiu da iniciativa privada, rapidamente se tornou prefeito de São Paulo, deixou no meio do caminho, rapidamente se tornou governador do estado de São Paulo, rapidamente estava deixando o governo do estado de São Paulo para ser presidente da república na cabeça dele, né? Atropelando todo mundo. Porque você sabe, teve uma vez eu fui numa festa, num comício do PSDB aqui na cidade de Nova Odessa, estava lá o Dória, né? Rapaz, ele é bom de papo. Pelo menos era, né? Mais um pouquinho eu estava emprestando algum para ele. Eu não duvido. Olha. É o canto da sereia. Mas depois a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo e tem uma visão diferente a respeito e fica meio, como é que fala, esperto com esse tipo de gente que aparece do nada e de repente sobe rapidinho, né? Vamos lá, vou dar para o Tiago. Do Chico, Magrão, que você falou que fui lá na festa e com muito orgulho, o Chico, no decorrer da campanha, ele teve uma atitude de homem mesmo, de pessoa madura. Ele me ligou, ele falou, ó, estou sabendo o que estão fazendo com você. Posso te dar um abraço? Eu falei, olha, Chico, estou em casa, era por volta de umas oito horas da noite, se você puder. Aí ele sentou na arinha lá de casa, na cadeira, ele falou, não gosto desse tipo de situação, né? Vim aqui te desejar sorte. Ele não sabia que seria reeleito e eu não sabia que seria reeleito. Coisas da vida, coisas da política. Falei, Chico, conte comigo. Porque eu também quero o bem para a Americana e eu tenho certeza que você quer o bem para a Americana. Quando ele venceu, ele me ligou, falou, pô, gostaria de te dar um abraço. Eu falei, estou indo, aí peguei minhas coisas, estava na Avenida Brasil ali, meu pai... Deu um limão na cidade e começou a nem marcar. Aí ele subiu lá no palco, virei capa de jornal, né? E aí, sabe, se eu pudesse escrever, Magrão, uma história, acho que ela não seria tão perfeita como ela foi. Eu fui o mais votado do meu partido, do PSDB na época, eu fui o mais votado do PSDB. Hoje você está sem partido. Estou sem partido. Acabou o problema já? Acabou. Eu já coloco uma pedra, o primeiro suplente quer recorrer, mas já perdeu duas vezes. A eleição tem que ganhar com sola de sapato, com saliva, com dedicação, com trabalho, não é no tapetão. Não é, é assim que eu venci. E sempre respeitei os meus adversários. E aí eu sou muito grato ao Chico, que me fez o convite para ser líder. Já tinha ocupado a primeira secretaria da mesa, a segunda secretaria, fui suplente. Líder de governo, que foi o maior desafio político dentro da casa. A presidência está sendo mais tranquila por um ponto. Por eu já ter ocupado a primeira secretaria, a segunda, eu já sabia como é que era o andamento da casa, o dia a dia. Claro que a parte administrativa aumentou mil por cento. Eu procuro falar com os 19 vereadores, eles também me procuram, os funcionários da casa, a secretária-geral, os convites triplicaram, porque é natural você estar como presidente no momento e receber os convites das entidades, os locais. Então eu não posso, não tenho absolutamente nada para reclamar. Somente para agradecer a Deus a grande oportunidade de estar no momento como presidente, espero fazer a diferença e lá atrás contar com orgulho a minha história. Como presidente você fica agora até o final? Até o final. Até o final. Até o final de 2024. Posso perguntar? Devem o que você quiser. É, posso? Eu só falo o que eu posso, mas eu vou perguntar do mesmo jeito. Obviamente acredito que você não vai se lançar a prefeito. Não. Não. Isso aí eu imagino porque o Chico vai se lançar. Ele não me falou, mas eu tenho certeza que ele vai. Eu também acho. Dentro da história, Magrão, claro, a gente está na política, vereador, presidência, tem que tomar um cuidado, porque às vezes quem assume a presidência acha que é muito conhecido, acha que chegou num poder máximo, não é assim, eu não penso dessa maneira. Sou muito grato ao Chico, já adianto para vocês, o Chico, nós sabemos, mas se ele for candidato a prefeito, terá mil por cento do meu apoio. Não tem um problema nenhum em disputar uma eleição, vir novamente como vereador, recuar, porque é um governo que eu confio, é um governo que eu acredito e é muito bom ver essa dupla, o Chico e o Odir. Claro que tem os seus desafios, não existe cidade perfeita, mas eu confio no Chico Sardelli e se ele for, se hoje fosse a eleição, ele teria o meu apoio mil por cento e não abandono ele. É mais o momento dele do que o seu. Claro, com certeza. Muito pé no chão, muita coisa para acontecer. A gente sabe que política, você dorme de um jeito e acorda de outro. Eu tenho 40 anos, se Deus permitir, Magrão, me dá mais anos de vida, eu acho que muito pé no chão, a gente pode pensar futuramente, um dia, tem que me preparar, tem que me organizar melhor, é grupo, é gente, é muita coisa. Projeto executivo não é fácil, tem gente que, às vezes, vai de aventura e toma uma dor de cabeça grande por falta de organização e de grupo. Então, eu sou grupo, sou fiel e gosto do prefeito Chico Sardelli e ele vai contar com o meu apoio. Por falar nisso, você esteve na Assembleia essa semana e você encontrou com o prefeito lá? Encontrei com o prefeito lá. E como é que foi a recepção do prefeito lá? Ele conhece pouca gente lá? Nossa, o Chico é adorado, o Chico é aclamado pelos funcionários. Principalmente, né? Principalmente. O comportamento do Chico, foi presidente da Assembleia, deixou uma marca lá de simplicidade e de muito trabalho. Ele não me viu, ele estava no andar de baixo, depois, claro, que a gente acabou se encontrando, mas ele estava no andar de baixo. Ele dava um passo e ele parava, ele dava um passo e eu parava. É muito gostoso ter um prefeito de Americana que foi deputado sem nenhuma mancha, poder ter essa recepção dos mais antigos, respeito. Se a cidade de hoje, Magrão, está andando muito com verbas, se eu não me engano, acho que é o maior número de verbas que a Americana já conseguiu. Pela amizade do prefeito. Perfeito. Olha, eu, das outras vezes, eu não presenciei tantas vezes um prefeito indo para a Assembleia e não só passear, mas de resultado. Trabalho e resultado. O Chico tem feito isso. Ele subiu, ele demorou, eu estava com a agenda, minha agenda atrasou, naturalmente atrasa nesses lugares. Uma meia hora, 40 minutos, eu vi o Chico sair do primeiro andar, subir onde eu estava, ele não me viu, a gente acabou, eu fui lá, peguei no braço dele e falei, prefeito. Ele até deu um susto. Ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, vou falar com o Alex. Ele falou, também tem uma reunião com o Alex de Madureira. Vai participar da mesma reunião? Eu falei, não, o senhor marcou uma, eu marquei outra. E foi muito bom esse encontro, porque eu vi ali, naturalmente, um prefeito preocupado com a cidade ir atrás de verbos. E passando mesmo, batendo nos gabinetes e falando o nome de americano e aqueles que ele tem mais intimidade, pedindo verba para que a americana possa avançar cada dia mais. Esse é o nosso prefeito Chico Saedeno. Tá. Eu tenho vários assuntos aqui para a gente tratar, mas eu vou deixar para o segundo bloco. Fica à vontade. Quanto tempo temos aqui no primeiro bloco? Porque agora eu vou pegar no seu pé. 10 minutos, 20 minutos? Não, já foi. Já foi 20, então temos 10. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Fica à vontade, Magrão. Seguinte, temos um movimento nas câmaras municipais aqui ao redor da cidade de aumento de salário de vereadores, juntamente, obviamente, presidente e também de, não é reivindicação, de projeto de lei para aprovar férias e décimo terceiro salário. A gente viu isso acontecer na cidade de Campinas, são 33 vereadores. Viu isso acontecer na cidade de Santa Barbara do Oeste, que está tendo uma repercussão muito grande e negativa, obviamente, porque até onde eu sei são 17 mil e alguma coisa para o presidente da Câmara e 15 mil e alguma coisa para cada vereador, com 72% de aumento. Em primeiro lugar, pergunto para você, você sabe de onde tiraram esses 72%? Porque eu não vi nenhuma discussão a respeito, porque, ah, tudo bem, teve pandemia, o pessoal não teve aumento e tal, não sei o quê. De onde veio esses 72%? Eu sei que é outra cidade, porque eu vou chegar em Americana também, que tem um movimento acontecendo aqui para que isso aconteça e a gente vai explicar o que é que pode acontecer e se não acontecer, o que é que pode acontecer também. Perfeito. Vamos lá. Magrão, eu também fiquei, lógico, a rede social é muito fácil hoje um clique saber as notícias. Você viu, né? É um projeto a nível de Brasil que ele é impopular, por isso que eu cobro a participação mais da população para que ela possa entender determinados projetos. Quanto ganha a vereadora americana hoje? Livre de todo custo, R$ 7,999. R$ 7,999. Bruto? É bruto. Esse é o bruto? Não, é... Não, o líquido, né? Perdão, é o líquido, o bruto dá 10, o presente hoje R$ 10,500, com todos os descontos vai R$ 7,999. R$ 7, alguma coisa. A Câmara de Santa Bárbara do Oeste deve ter a sua justificativa, que eu desconheço nesse momento, para chegar aos 72%. Aliás, 71,99%. É 71,99%. É verdade, tem esse índice. Então vamos corrigir, né? 71,99%. Eles devem ter se organizado, conversado, eu sei que é muito semelhante com a americana desde 2016, talvez, acho que eles não tinham a inflação. Não corrigiram esse salário e isso pode trazer um problema para a cidade futuramente. Nós tivemos algo parecido aqui em Americana. Eu ia chegar lá daqui a pouco, mas pode ir também por esse caminho, não tem problema. É, só uma observação, a gente entra nesse assunto, né? Claro que a gente está falando de Santa Bárbara. Parece que o projeto entrou de urgência. Como a sessão foi no mesmo horário, também... Então foi rapidinho também, né? Aprovação. Unânime. Foi unanimidade entre os vereadores, entre base e oposição. Defendendo lá o Legislativo, eles devem ter feito a sua justificativa e apresentaram o projeto, que é um projeto, Magrão, que tem que ser apresentado. 180 dias antes da eleição, o ano que vem, até 180 dias, qualquer Câmara Municipal pode colocar em pauta a discussão. Se eles acharam que o ideal lá era 72%, Campinas eu não me lembro a porcentagem, a Americana não está fugindo disso, de discussão... Deixa eu só fazer uma parte aqui, porque na cidade de Campinas, lá a pedida foi outra. Foi férias, décimo terceiro e aumento também. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, eu não sei se entrou férias e décimo terceiro, somente o aumento. Eu acho que só o aumento. Só o aumento, né? Só fazer essa parte. Férias e décimo terceiro também, eu já dei entrevista, inclusive, para você. Eu não concordo com o décimo terceiro, eu não concordo com férias. Férias ainda é discutível, outras cidades vêm aprovando. Por exemplo, se o... Até para você, futuramente, Magrão, o cara está de férias. Eu tenho que chamar uma sessão extraordinária por conta de um projeto. Como é que vai ficar essa situação? Eu não sei. O projeto, eu não sei. É dor de cabeça. Eu, se eu tivesse o poder de voto, falo isso porque presidente não vota. Mas se eu tivesse o poder de voto do décimo terceiro e férias, votaria não. Com certeza. A questão do subsídio, a gente tem que discutir. É zero, reajuste zero? Há possibilidade. Se todos os vereadores falarem... Mas o que está na lei? A lei fala que pode até 50% do salário do deputado. Que ficaria em torno disso aí, de 17.800, 17.000... 50% do valor do deputado. No deputado. No deputado. Quer dizer, deputado estadual. Deputado estadual. Deputado estadual. Que também está atrelado ao federal. Eu não lembro se está. Eu não me lembro mesmo de cabeça se está atrelado ao federal. Eu acredito que não. Acredito que não. Mas pode até esse valor, até 50% do deputado estadual. Mas cada cidade pensa de uma maneira. A americana, na última, não nessa, na última sessão, foi levantada. Eu, como presidente, no final, falei, olha, se todos estão conversando no grupo, no corredor, eu falei, vamos fazer, se foi ao desejo de todos, vamos fazer uma reunião para que a gente possa dar o início a essa discussão. Não tem projeto protocolado hoje. Tem a possibilidade de ser colocado esse projeto, como eu disse, 180 dias antes da eleição. E foi a primeira reunião. Então, os vereadores, eles podem colocar no projeto, ah, se tiver um conselho de todos, ah, é zero, é reajuste zero? Tudo bem, coloca no projeto, reajuste zero. Pode ter consequências. A inflação, a porcentagem do funcionalismo que está em americana, pode ser colocada. Desde que faça um estudo à mesa, à mesa, o primeiro secretário, o presidente, o segundo secretário, ela é obrigada a colocar o projeto em discussão. E o corpo jurídico da Câmara, o que fala a respeito? Não, não é ilegal, não é, Magrão? Está na lei, né? Então, só explicando para o pessoal de casa que também não sabe e não se lembra, teve uma época aqui na cidade, se não me engano, foi em 1986. Aí o pessoal que estava na legislatura, não sei se foi por revanchismo, alguma coisa, não sei exatamente, agora que faz tempo, 86. Não foi aprovado o aumento nem por inflação, nem por nada. O que aconteceu? Aí trocou o pessoal, outros foram eleitos e esses vereadores que não receberam esse reajuste ou dessa forma que você falou a respeito de se equiparar ao salário do deputado estadual ou então pela inflação ou então pelo funcionalismo público, não sei exatamente o que aconteceu. O que aconteceu? O pessoal entrou na justiça e demorou. Demorou, 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 demorou e chegou. Porque essa história aqui não vai dar nada? Dá. Tanto que a prefeitura, o pagador de impostos aqui da cidade americana, porque a prefeitura tem um orçamento e a Câmara pode até 6% do orçamento ser indicado, ser indicado não, utilizar desse orçamento. Mas, a grosso modo, está falando. O que aconteceu? A justiça determinou que a Câmara Municipal pagasse, corrigido, os valores para esses vereadores da época, se não me engano eram 11 ou 9, próximo disso, 600 mil reais para cada um. Dinheiro seu, dinheiro meu, dinheiro nosso. Então, veja bem, quando um projeto desse entra ou deixa de entrar, ele tem consequência. Se ele entra, ele tem uma consequência negativa porque é um projeto impopular. Perfeito. Mas também tem a consequência jurídica que está na lei. E qualquer vereador que se sentir prejudicado pode entrar na justiça. Pode. E a justiça pode socorrê-lo. Aliás, a justiça não socorre aqueles que dormem, né? Você sabe desse ditado aí. Então, quem, de repente, se sentir prejudicado no caso dos vereadores que querem o aumento, mas, de repente, acha que é impopular e deixa a coisa passar, na frente pode entrar na justiça. Pode. Porque você coloca a discussão em plenário, Magrão. Vamos colocar que o vereador Tiago Brock foi contra o aumento do subsídio, o aumento do salário do vereador. Tem um vereador X que ele pode ser a favor. E se ele for derrotado, ele pode questionar isso futuramente na justiça. Ele falou, eu queria, mas a maioria decidiu não, mas eu fiz a opção pelo sim. Ele pega o advogado, entra na justiça, sabe, Deus, o que pode acontecer futuramente. A americana, eu tenho conversado isso muito com o líder de governo, que vem fazendo um excelente trabalho. Aliás, o Lucas Leonsini colocou hoje nas redes sociais exatamente o que a gente está conversando aqui, que pode ter consequências futuras da justiça aceitar e recorrer e aparecer favorável a esses pedidos futuramente e pagar um absurdo. É um absurdo não, pagar o que está na lei, né? O Lucas tem sido grande líder de governo, uma pessoa que sabe debater os projetos e o Lucas está certo no posicionamento dele em falar que a americana pode ter um grande problema e pode mesmo, e eu acredito nisso. Aconteceu lá atrás e pode acontecer agora, futuramente. É o que você falou, é um assunto impopular, mas nós temos que decidir. Eu acho que nos próximos dias, os vereadores têm que se organizar e têm que buscar um caminho. Se é zero, se é igual ao do funcionalismo, como eu disse, mas temos que resolver essa população, resolver esse problema. Lembrando que isso pode dar um grande problema futuramente para a população. Quem vai pagar é quem está nos assistindo. E pode dar um problema também, pode dar um problema de voto, né? Sim, também, também. Porque, veja bem, nós estamos nesse ano, ano que vem é ano de eleição. Acredito que muita gente vai tentar a reeleição, no caso do vereador. Você, inclusive, acabou de falar que vai também, né? Bom, é só para a gente fazer um resumo, porque tem sempre os dois lados da história. É impopular? É óbvio que é impopular, mas está na lei? Está na lei. Então, veja bem, a decisão... Desculpa cortar você, depois eu esqueço. Às vezes saiu aqui que eu sou candidato, é capaz de alguém entrar na justiça falando que eu já estou fazendo campanha. Então, serei pré-candidato, porque tem gente oportunista. Vai pegar o vídeo aqui... Desculpa, eu falei errado. Você pode ser pré-candidato, como todo mundo pode ser pré-candidato, inclusive eu. Exato. Então, eu serei pré-candidato, não dá para afirmar 100%, é até bom registrar isso. Então, eu sou pré-candidato ali e tenho essa possibilidade alta de eu colocar o nome à disposição. Então, só fazer essa observação, porque já me deram dor de cabeça na justiça e capaz de me dar de novo. Desculpe, é nesses detalhes que o pessoal fica ligado, está certo? Então, só mais uma vez para fechar esse assunto. É legal, é polêmico, entre aspas, pode impopular, no caso do cara que vai tentar a reeleição, que é pré-candidato, mas pode dar problema para a cidade. Só para a gente deixar dentro do contexto aí. Ok, vamos para o rápido intervalo comercial. Na sequência, eu volto a falar com o presidente da Câmara Municipal de Americano, Thiago Brock, sobre algumas ações que ele vem fazendo, trazendo recursos aqui para a cidade, algumas coisas que já vinham acontecendo e que estão sendo realizadas agora nesse ano. A Câmara Municipal de Americano A Câmara Municipal de Americano Americana avança, com diversas obras e realizações que transformam a saúde da nossa cidade. Reabertura da UPA São José, totalmente reformulada para atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana. O NACOM, o Centro de Oncologia de Americana, a maior obra social e humana da história da nossa cidade. Atendimento oncológico com infraestrutura e dignidade, agora pertinho de casa. Novo setor pós-operatório no Hospital Municipal. As cirurgias eletivas foram retomadas e os pacientes ganharam um espaço especial para a recuperação. Nosso H&M também ganhou uma nova ala 3 e UTI adulto, com mais leitos e conforto para os pacientes internados. Seis UBSs reformadas e entregues em apenas um ano, no Parque Gramado, Jardim Ipiranga, Vila Matiensem, Vila Galo, Guanabara e Dona Rosa. Espaços mais amplos, com nova estrutura e atendimento humanizado. A saúde agora está acessível e descentralizada. As consultas com especialistas e a realização de exames estão recebendo uma atenção especial. Mutirões têm acelerado o atendimento da nossa população. E vem mais por aí. Reformas e construções de UBSs e muitos outros avanços importantes. Porque aqui, saúde é prioridade. Com muito trabalho, investimentos e respeito pelo cidadão. Prefeitura de Americana. Inteligente e humana. Olá, Magrão. Olá, amigos, aqui do nosso podcast SPN, da nossa RPTV. Hoje nós vamos falar sobre o governo federal. É uma pesquisa feita agora no mercado financeiro, entre os gerentes, gestores e administradores de corretoras, bancos de investimento e empresas ligadas ao setor financeiro. 89% deles não gostam do que estão vendo e 86% não aprovam o atual governo federal. 86% não aprova o governo federal. Por quê? Porque eles acreditam que o governo federal não está cumprindo, não está cumprindo com as diretrizes fiscais. Não vai fazer as diretrizes acontecerem. Não tem responsabilidade financeira e nem responsabilidade sobre os gastos públicos. E isso traz desconfiança. As pessoas não confiam no governo, não aprovam, desaprova. 86% delas. 89% dizendo ali que, olha, falta confiança no que o governo está fazendo. E isso traz insegurança para o empresário, traz insegurança para os negócios, traz insegurança na expansão do crédito, na expansão do conhecimento do crédito e colocar mais dinheiro no mercado, mais investimento no mercado. Com essa informação, o que a gente espera é que o mercado vai ter menos crédito, menos oferta de crédito, menos condições de expansão por causa do crédito. Ah, a ideia sobre a taxa de juros está mudando, de que, de fato, ela pode baixar, mas a falta de confiança nas atitudes do governo federal, nas atitudes do senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, traz essa preocupação para o mercado financeiro e faz com que a gente fique mais apreensivo o que é que vem pela frente. Amigos telespectadores, internautas, o que é que vem? O que é que vai acontecer daqui para frente? O que é que nós vamos esperar se as instituições financeiras não estão aprovando, não estão gostando, estão desaprovando as atitudes do governo federal? Fica essa pergunta. O que é que nós vamos fazer? Esse é o meu comentário de hoje. Eu sou o Rogério Araújo, da Roar Educacional. Se você quer saber mais sobre como investir o seu dinheiro, entre Roar Educacional, Roar Educacional no YouTube ou rogeriaraújo.com.br. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com o podcast SPN. Tenho o prazer de estar conversando com o Tiago Brock a respeito de várias coisas aqui da cidade. Falando de política só, né? Falar de o que, né? Falar de política mesmo, né? Mas vamos falar de política local, né? Não vamos falar de política estadual, nem da presidência e outras coisas mais que está pegando também. Bom, vamos lá. Eu tive outro dia também a convite seu, inclusive, fazendo matéria para a rádio. Só mostrando para o pessoal que a gente está sendo transmitido ao vivo aqui, o pessoal de casa. Com qualidade, olha a imagem. Com qualidade digital, né? Pelo YouTube. O que você quer mostrar aqui? Assim, para o pessoal ver certinho? Então, pelo YouTube e também logo mais hoje. Nós estamos aqui na quinta-feira, o programa ao vivo pelo YouTube e pré-gravado para a gente curtir durante os próximos dias aqui pela RPTV. Hoje, a partir das seis da tarde e vai repetindo aí até a próxima semana. Então, você vai cansar de ver o Tiago aqui, né? Então, eu estive com você lá na escola de goleiros, né? Certo. Como é que faz para trazer 500 mil reais para a escola de goleiros? Tem que ter projeto. Sem projeto? E amizade, né? Sem projeto não adianta nada. Não adianta nada. Dinheiro tem. Tem que ter projeto. Tem que ter projeto, Magrão. Não adianta, né? Inclusive, várias pessoas entraram em contato comigo. Falaram, pô, eu preciso de 300 mil aqui, 150 mil ali, um milhão aqui. Primeira pergunta. Tem projeto? É social? É possível a gente fazer alguma coisa. E o Vander Batistela tem. Tem a escola de goleiros aqui que funciona há vários anos. Primeira escola de goleiros do Brasil. Inclusive, eu ajudei o Vander lá. Primeira verba, construir dois campos sociais para que ele pudesse fazer um trabalho pedagógico com as crianças. E nesses dois projetos, que ele tem o escola de goleiros e o camisa 1 futebol que fica no Jardim de São Paulo. Somando, Magrão, dá 440 crianças. Então, é uma justificativa de sobra você ir atrás de verba para que a gente pudesse atender essas crianças. E o que eu fiz? Eu tenho um amigo, aliás, um grande amigo, o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa. O Paulo, ele foi secretário do governo Alckmin, três vezes. Ele foi prefeito de Santos duas vezes e agora ele é deputado federal. Uma excelente pessoa e eu fui pedir, beba, para ele. Teve voto americano. Não é do seu partido. Não é, mas é amigo. É amigo? E eu deixei isso muito bem claro. Aliás, você não é de partido? Você está sem partido? Eu estou sem partido. Quando é que você vai fechar essa novela do partido? Olha, eu tenho... Vou falar com dois amigos aí. O Alex Madureira, que está no PL, e o Capitão Derrite, que está no PL, que querem fazer uma reunião. provavelmente eu vou me oficializar aí futuramente no PL. Está tudo caminhando para isso por conta desses dois grandes amigos que eu tenho. Então, a gente sabe que a gente precisa também. Você não pode ficar sem partido, né? Não posso. Por enquanto, a justiça está permitindo. Na hora que o juiz fala, olha, vai para algum partido, eu já vou correr atrás de um partido. Mas o Paulo, além de ter sido eleito com uma grande expressão de votos, 165 mil votos, se eu não me engano, ali na Baixada, enfim, teve voto americano, Teve 100 votos aqui em americana. Então, isso me deu a oportunidade, como ele é meu amigo, falou, Paulo, você pontuou em americana. Está certo que eu não trabalhei para você, mas você teve voto aqui. E ele, mesmo com a quantidade de votos, ele falou, Tiago, eu não vou esquecer de americana. O que tem de projeto aí? Falei, vou te apresentar um sensacional, projeto gratuito, social, criança, e ele gosta muito de esporte. Levei para ele a ideia do projeto e ele abraçou. Por esse motivo, ele vai destinar 500 mil reais para a americana. Vai, não chegou ainda. Ainda não, ainda não. Mas agora é questão burocrática de documento para que ele possa ver. Mas fato é que o Paulo é de palavra, o Paulo tem compromisso com a cidade e o Paulo vai ajudar o esporte. Para onde vai esse dinheiro? Vai para o projeto Camisa 1 Futebol, que é desenvolvido lá no Jardim São Paulo, gratuito para as crianças que sonham em ser jogador de futebol junto com o grupo do Wander Batistello. O que vai ser feito? Vai ser feito ali um campo society. O campo é enorme. Tem 5 mil metros, se eu não me engano, ali. 2.500 metros vai ser utilizado para um campo society. A pessoa pode perguntar, pô, mas por que não faz inteiro? Primeiro, fazer tudo é um milhão de reais, não é barato. Mas hoje, Magrão, você pode fazer um sistema que não tem ainda para hidratação do campo, irrigar o campo lá e você ter realmente um campo perfeito. Vai no rodízio. No rodízio, é. A pessoa fala, mas por que não faz hoje? Porque a quantidade de crianças que está utilizando, você vai formando buracos no campo e daqui a pouco você não tem mais. Você vai ter só terra. Perdeu dinheiro. Perdeu ali. Então, por esse motivo, a gente vai fazer o campo society que dura muito mais. Um dia de chuva. Grama sintética. Sintética. Um dia de chuva, a criançada não perde mais treino, vai para o campo sintético, porque o campo sintético você não vai fazer buraco. E num dia que puder utilizar o gramado, vai para o gramado. Ah, eu quero utilizar o campo inteiro. Hoje, com a tecnologia, você deixa do mesmo tamanho, da mesma altura, não sente dificuldade e o objetivo, ajudar as crianças, ajudar aqueles que mais precisam. Então, o Paulo tem feito isso, o Vander tem feito isso. Na minha época, era futebol na rua. O meu também. Estourava o dedão. Na terra. Você arrancava aquelas tampas do dedão no pé. O golzinho era de chinelo. De chinelo. O meu também. Na época, quando você pegava um campo de areia ou que tinha grama, nossa, era realização. E bola, então, uma grande capotão. Era o menino que tinha mais dinheiro no bairro ali. Eu lembro da bola. Chegava uma bola de capotão, você ficava doido. E acabava tudo no asfalto. Acabava. Ralava tudo. E eu lembro de encontrar bola furada na rua, a gente colocar sacolinha, tudo amarrar para poder ter... Mandava no sapateiro, no alemão da rua Carioca para ele arrumar, ele abria, consertava e entregava para a gente. Ficava meio torta, mas não dava para jogar. Era o sonho de toda criança ali. Bom, legal. Esse aqui é um dos assuntos. Isso já vai estar sendo resolvido. Aliás, nesse dia da entrega aqui também, teve aí uma ação para a doação de leite. O que mais? É leite. Só leite. Focaram no leite, que era o que mais estava precisando. A visão daqueles que são gratos, né, Magrão? A escola está andando bem, recebendo verbas e o Vander sempre fez isso. Então, ele resolveu fazer, colocar uma meta lá de 5 mil litros de leite para que ele pudesse fazer a doação para 11 entidades. O que aconteceu? A garotada, o empenho foi total que ele conseguiu arrecadar 8.600 litros de leite. Dessas 11 entidades, eu vou fazer um destaque aqui, ele destinou mil litros para o Fundo Social de Solidariedade, que tem o cadastro da família, sabe para onde vai o leite, nós temos idosos que necessitam tomar de manhã, à tarde, à noite, é muito leite. Então, o Vander conseguiu envolver a meninada, a criançada, virou uma competição saudável, né, dos dois grupos, da escola de goleiros e do Camisa 1 Futebol para ver quem que ia realmente arrecadar mais. no fundo, foi feito o objetivo de atender aqueles que mais precisam. Então, parabéns ao Vander Batistella, que desenvolveu, além de desenvolver um trabalho social, também ajuda aqueles que mais precisam. Tá, mudando de assunto, mas falando sobre a cidade, falando sobre crianças e falando sobre educação, a gente viveu, dias atrás, essa história das redes sociais, não coloco muita culpa nas redes sociais, não, eu coloco mais a culpa na falta da educação que vem de casa, né, porque falta de conhecimento e de cultura de grande parte dos pais e da família. Por exemplo, aquele caso que aconteceu onde aquele aluno foi lá, espaqueou o professor, a professora acabou morrendo, teve caso também no Rio de Janeiro, lá em Realengo, o cara entrou com armado, meteu bala em todo mundo, teve vários casos, eu não vou entrar no mérito da questão. Tudo isso acontecendo também em primeiro lugar lá nos Estados Unidos, que a gente tem vários exemplos do que acontece por lá, né. E tempos atrás, agora nesse ano, aconteceu aqui na cidade americana também um tipo de ameaça. Eu falo que isso também nessa fase da vida, da adolescência, aqueles cinco minutos de fama, né, para aparecer no jornal, ter o nome falado na rádio, e arrebentar com toda a família também o que pode acabar acontecendo. Mas você já em 2017, não sei se foi uma previsão ou não, mas preocupado, acredito eu, com a escola, com os estudantes, não estou puxando o saco dele não, porque isso aqui foi em 2017. De onde veio essa ideia do botão do pânico em 2017? E não foi para esse tipo de ação, acredito, foi para outro tipo, né? É, eu já tinha ouvido falar em algumas invasões das escolas, Magrão, isso é fato, mas da maneira que está acontecendo hoje, um absurdo. Então naquela época eu tive o conhecimento, era um botão realmente que você comprava, se você pudesse adquirir a prefeitura ir lá e comprava, era muito caro, mas eu não imaginava que a tecnologia ia avançar muito. Hoje, através do celular, você faz um aplicativo, abaixa o aplicativo, em um simples toque, você faz tudo que esse botão faria naquela época. E eu quero elogiar aqui o trabalho da Guarda Municipal. Hoje as nossas crianças estão mais seguras, além do trabalho da Guarda Municipal, das Forças de Segurança, da Civil, da Militar, enfim, a Guarda Municipal fez o aplicativo hoje chamado, entre asas, botão do pânico. Botão da emergência. Botão da emergência. Então, se alguém invadir alguma escola e a professora está recebendo todas as orientações de como funciona, em um simples toque, em cinco segundos, ela pode parar o chamado, se por acaso esbarrou, bateu por engano, ou em cinco segundos, cai na central, a central viaja da prioridade às viaturas, ela consegue identificar a viatura mais próxima e a viatura vai até a escola do sinal que recebeu o alerta. Então, um grande avanço, um grande aplicativo para que a gente possa ir em emergência, urgência, emergência, salvar as nossas crianças. Agora, lógico, teve uma briga na escola, não vai apertar o botão. Alguém pulou o muro ali, lógico, tem a câmera, está monitorando. Conseguiu pegar uma professora? Aí sim, vai lá e aperta o botão. Mas parabéns à guarda municipal, ao prefeito Chico Sardelli, que fez o lançamento lá atrás nas escolas seguras e me lembro... Foi antes do fato acontecer. Foi antes do fato acontecer. Foi antes do fato acontecer. E nesse lançamento, Magrão, eu fiz uma observação já. Eu falei, eu sei que era para as escolas municipais, mas eu falei da importância, eu lembrei do projeto que eu tinha feito, de ser cedido na escola estadual e particulares. Aí o Chico gostou da ideia, acabou também liberando, mas a gente sabe que tem escolas, por exemplo, a escola particular, pode ser que alguém não quisesse ter essa ferramenta. Alguém não quis? Não, até o momento parece que não. Parece que a gente conseguiu atingir. Eu preciso até oficializar. Porque fica no celular, é um aplicativo. Quem é que pode ficar com esse botão na escola, por exemplo? A diretora, a vice-diretora, algumas professoras. Excelente sua pergunta, porque o botão do pânico... Não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo, mas se também deixar com uma pessoa e aquela pessoa for pega, então o sinal que era para ser de urgência, ela acaba não sendo. Então a guarda, ela está fazendo algumas orientações, inclusive através de um vídeo muito bacana, a diretora, a vice-diretora, talvez uma professora, algum funcionário, três, quatro pessoas no máximo, para que possam estar à disposição no momento de urgência a aplicar. Nós apresentamos um PL, eu sou coautor aí com o Silvio, exigindo que as escolas particulares pudessem ter esse botão do pânico. A pessoa fala, mas exigir a escola particular pode ser que alguma escola é direito dela, eu não quero, eu tenho uma segurança armada que eu não quero, mas a gente sabe da eficiência do aplicativo e por esse motivo a gente fez a lei, se tornou lei, obrigação a escola realmente ter agora o aplicativo. Tem que ter o aplicativo. Tem que ter. E não sei se você reparou esse tipo de ação que era promovida por algum jovem rebelde, alguma coisa, acabou, né? Acabou. Parou. Deu um zero aí. Parou porque viu que de repente deu problema em casa, deu problema aqui, ali e tal, tal, tal. Mas eu continuo reafirmando. O pessoal falou em contratar psicólogos, inclusive o prefeito acho que fez isso e está fazendo esse tipo de coisa. Mas eu acredito que esse psicólogo tem que ser para a família. Em primeiro lugar. Óbvio que com a criança, a criança que faz isso algum problema tem. Tem. Aí, Magrão, a sua observação, na minha opinião, tem que falar, né? Hoje tem muita questão do bullying, hoje tem muita questão envolvida na escola. Na minha época eu não tinha. Qual era o seu apelido? Black. Black. O meu acho que era vara de cutucar estrela, alguma coisa. Olha, se fosse por causa de bullying eu estava preso hoje. Tanto que até hoje eu magramo por motivos óbvios, né? Estou com 61 anos, então desde criança eu tenho uma orelha de abano também, graças a Deus que a cabeça cresceu. Mas então, veja bem, eu não sei até que ponto esse mimimi de hoje em dia, viu, Tiago? Com todo o respeito, a gente sempre teve o Quatro Olhos, a gente sempre teve o Dentusso, teve a Mônica, teve o Pelé, que hoje não pode falar, né? Porque, bom, e por aí vai, né? Você está falando o Black, tem gente que está assistindo, mas por que Black? Eu tenho dois irmãos que são loiros. Então eu passei a escola, a minha convivência na escola, você não é adotado? Você é pretinho, você é mais escurinho do que eu uso, você é adotado. Nossa senhora, se fosse hoje, então... E seu pai? Meu pai é moreno, minha mãe é moreno. Acho que os dois, quem foi adotado ficam os dois. Seu pai levava na boa. Ah, não, na boa, na boa, na boa. Eu nunca tive problema com isso aí. É que hoje em dia, qualquer coisa que você fala, de repente, pode ser interpretado porque não sei o quê, porque é racismo, porque é homofobia. Não, para, gente. Não é assim também. Está tudo muito chato também. A gente sabe, né? Claro que tem que ter um olhar para dentro da escola, com o psicólogo. A professora hoje, com a tecnologia, com os estudos, ela pode identificar com mais facilidade e fazer o encaminhamento. Então, eu acho que é importante ter o psicólogo. Mas na nossa época era... Mas hoje o professor não pode nem falar um pouco mais alto com o aluno. Você entendeu? Na minha época, na sua, acredito que também, a gente conversava mais ou menos tete a tete, mas a última palavra sempre era do professor. Porque é a hierarquia que é assim, é o pai e a mãe em casa, e o professor, o diretor na escola. Manoel, se eu chegasse em casa em uma reunião de pais e falar que eu enfrentei um professor, eu estava lascado. O Raider, não sei se você apoiou de Raider, aquele Raider duro, é, o grande. Meu pai pegava na curva. E varinha da árvore que a mãe quebrava, dava na... Faz parte, eu estou vivo até hoje, graças a Deus. Você acha que eu nunca tomei uma cintada de vez em quando, chinelada e coisa? Exato. Entendeu? E não me fez mal, não. E para mim também, não. Eu sou capaz de o pessoal brigar comigo, como? Está incentivando o pai, batendo o filho? Para. Não, não estou. Muito pelo contrário. Não batendo, eu tenho duas filhas, uma de 26 e uma de 20. Lógico que tivemos uns tete a tete durante muito tempo, né? Até que agora as duas estão fora de casa, tal, tal, tal. O pessoal fala que eu sou meio áspero, né? A minha maneira de ser sempre foi essa mesmo, mas eu acredito que em casa quem tem que resolver o problema é o pai e a mãe. Claro. Não é verdade? O filho não vai bater boca comigo. Não pode. Não dá. Não pode. Senão daí acontece esse tipo de problema. Aliás, o que aconteceu aqui na cidade foi num colégio tradicional e numa família tradicional. Exato. Entendeu? Então, veja bem, são em todas as classes sociais, em todas as etnias, né? Não é só preto, não é só branco, tem japonês, tem chinês, tem amarelo, tem todo mundo. Magrão, se você me permite, até nesse caso dessa escola conhecida aqui e tal, né? O menino... Por favor, o menino não foi para brincar, não. Eu conversei lá com o capitão da polícia, com o pessoal envolvido lá, eu tenho uma proximidade muito grande, falou, Tiago, se pega a maneira que ele fez a bomba, arranca um braço, arranca uma mão, então ele não foi para brincar. A espingarda era de chumbo, mas o que caiu na rede naquele dia, porque às vezes as pessoas não entendem, pô, veio o helicóptero, veio o Baep, veio todo mundo para cá, para que tudo isso? quando veio solicitado via rede no rádio da polícia, era que um homem com uma arma de grosso calibre tinha invadido a escola. É outra história, né? Bom, mais um assunto que a gente passa... Aliás, para eu falar nisso, hoje vai ter na Câmara Municipal, você falou de coronel, lembrei do Daniel, coronel Daniel, gente finíssima, e também o tenente Coimbra. Coimbra, é. Vamos estar aqui recebendo o título de cidadão americanense aqui logo mais, né? Aliás, eu vou trazer o coronel Daniel para falar aqui. Ele fala muito bem e ele gosta. E é legal falar com ele. O seu ajudante está pedindo para você dar uma olhadinha lá para ele. O que acontece? Só isso? Já foi tudo isso? Já faltam sete minutos? Desculpe o tempo. Você fala, hein, meu? Está louco, Magrão. Bom, eu tenho três, quatro, cinco, seis assuntos aqui. Vamos tentar fazer um compilado rapidinho, um bate-bola aqui. Praça Virgínio, Mieto Faer. Realização de um sonho. Essa praça é nova americana, eu nasci no bairro, no Vila Galo ali, Vila Bias, enfim. Foi um dos pedidos, Magrão, que mais a população ali me fez. Olhar e falar, pô, a gente não tem uma opção de lazer, Tiago. Por favor, você que se diz do bairro era desse jeito. Faça alguma coisa. Foi uma missão. Eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. É minha obrigação como homem público fazer. Lembrando que vereador não pode fazer. Vereador pode indicar solicitar, indicar. Perfeito. A gente conquista a verba, quem executa é o executivo, o prefeito, enfim. Perfeito, Magrão. Consegui a verba, fui, falei com o prefeito da destinação, falei, prefeito, se você puder olhar com carinho a praça Virgínio Faer, 40 anos, só tinha mato e mais nada. Eu falei, é interessante a gente poder revitalizar. Depois de 40 anos, nunca recebeu um centavo de dinheiro municipal, dinheiro estadual, dinheiro federal. Agora, a gente conseguiu, já está a obra, já está em andamento. Teve um pequeno probleminho burocrático nesses dias que a obra foi parada, sempre poeira, lama na casa das pessoas, eu entendo. A galera ficou até brava comigo, mas as obras retornaram a semana passada e eu acredito que nos próximos meses a gente vai conseguir entregar essa praça toda revitalizada. É um quarteirão inteiro, Magrão, eu não lembro de cabeça o tamanho. o quarteirão inteiro vai ser revitalizado com passeio, com gramado, com iluminação. Adorou. Espero que no dia da entrega fique melhor ainda. O pessoal fala, o vereador só faz praça e põe lombada. Não é bem assim, porque a praça hoje em dia tem uma função social. Eu falei, acho que os mais idosos se encontram com os mais novos, as crianças, do lado de casa. É qualidade de vida, Magrão. É todo mundo que tem dinheiro pra pagar uma academia, pra fazer isso, fazer aquilo, tem a praça ali, vai lá. Aliás, praça bem cuidada e sem problema social que a gente vê, que tem muita gente que usa praça pra outra coisa. É verdade. Você sabe disso também. Isso aí vai ser a gama que vai resolver o problema. Vamos lá. Centro de treinamento de judô. Olha, essa verba estava perdida há mais de cinco anos. Perdida? Perdida, Magrão. Como é que perde verba? Não dá atenção que deveria dar. Volta pro cofre do governo. Isso. E se perdeu 100%, volta pra lá e a americana perde. O Vinícius Zerbeto, que é o secretário de desenvolvimento, perdão, de convênios, secretário de convênios, o Vinícius, pela experiência, hoje secretário, então ele tem uma tensão muito grande com as verbas que chegam pra prestação de contas e pra que a gente possa realmente não perder esse dinheiro. O Vinícius foi até o Estado, conversou, conseguiu reverter essa situação de uma verba que eu tinha conseguido, uma verba estadual, pra o Centro de Treinamento de Judô. A Associação Moura, ela fica na Escola Jonas e o professor tava dando aula ao Magrão no pátio da quadra. Era essa a maneira dele dar o treinamento. Falei, pô, não é possível, nos dias de hoje, ele lá com 180, 160 crianças, tá legal, fazendo um projeto social, tem um espaço, é bacana, mas aquilo eu fiquei realmente incomodado e falei, não é possível, então, quando o centro tiver, dá muito melhor. Até falei pra ele que ele tá saindo da casa alugada, vai receber a casa própria, tá lindo, eu passei lá hoje, inclusive o telhado já tá sendo feito, vai ter um centro de treinamento na região ali do São Manuel, muito próximo do velório, ao lado da praça, ali me fugiu o nome da praça, onde tá sendo feito ali, então, nos próximos meses também, a gente vai ter o primeiro, dentro do esporte, o primeiro núcleo de judô, o primeiro centro de treinamento de judô municipal. Você já fez judô já? Já, faixa marrom. Marrom? Eu fui até a amarela, tomei um pau uma vez, e um faixa verde, e nunca mais voltei. Eu também. Quem foi Jigoro Kano? Conta pra mim. O fundador do judô, quem criou o judô aí, né? Qual é o golpe mortal do judô? Ó, são vários, né? Mas o primeiro, tem o Sotogari, o Ogoshi, o Ipon. Não, assim, é que você tava no nocaute, né? É que você falou mortal, eu falei mortal. Não, você entendeu. Pra ganhar a luta, né? É que mudou. Na minha época, valia o Coca, valia o Yuko, valia o Vasari. Agora já mudou todas as regras, é do Vasari e o Ipon. Fez dois Vasari, o Ipon ganhou outro. Tá certo. Faz parte, viu? Pra encerrar aqui, um milhão pra saúde, esse aqui vem através do Alex Madureira, que você esteve falando com ele lá na Assembleia. Conseguiu falar com ele? Consegui. Alex, é gente feliz. É sobre isso aqui ou outra coisa? Outras coisas também, mas um dos focos aí, o Alex... Vem, 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 já tá... Esse um milhão já tá nos cocos, já tá em casa. Esse a gente pode falar já com garantia. É carimbado, só pode ser usado na saúde. Só. Onde vai ser usado? Então, a gente tá discutindo uma grande boa pergunta. Eu gostaria que fosse pra maternidade, né? Que pudesse o secretário, o prefeito, dentro da possibilidade com outras pessoas que estão ajudando a saúde, desse um milhão ser utilizado na maternidade. A gente sabe como é que tá a maternidade. É um local onde as mães vão lá receber... Aliás, ali vai virar um complexo de saúde, né? Sim, há muito tempo largado. Tem a UNAPON, tem o hospital e outras coisas vão ser construídas ali, segundo o prefeito. Sim, o prefeito tem várias ideias. Mas com a realidade, a gente tem que trabalhar com a realidade, maternidade já tá lá e abandonada. Você entra lá, realmente, eu vi algumas fotos, eu tive lá, dá desespero. E a mãe ter uma criança ali, eu acho que pra registrar é um momento especial na vida dela. Então, isso me comoveu bastante. A princípio, a gente fez a conquista de um milhão pra saúde. Eu tô conversando com o prefeito... Pra ver se vai pra maternidade. Pra maternidade. Eu sei que pra maternidade seria em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões. Pra arrumar? Pra arrumar tudo, tudo. Você já tem quase metade, né? Pô, já é uma ajuda de um milhão aí, interessante pra que a gente possa... Se eu puder dar uma opinião, a maternidade. Se não puder, as altas complexidades pra que a gente possa ajudar a população com exames, cardiologista, enfim, neuro, aquilo que precisar. Mas eu vou fazer um coro aqui pro prefeito, reforçar essa entrevista. E o prefeito ter um coração com sensibilidade enorme. Se ele puder, e eu garanto que ele queira também, a maternidade seria usado. Ô, Tiago, é fácil falar com você? Quem quiser falar, o pessoal que tá nos vendo aqui pela Rede Mundial, pelo YouTube e também pelo canal 8 da NET, é fácil falar com você? Muito fácil. Tô todos os dias na Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira lá. Tem algum e-mail seu particular? Tem algum e-mail seu celular, não tem problema nenhum, Magrão. Você é celular? É, eu tenho há mais de 10 anos, 12 anos. 9-9284-2800. Ó, é o mesmo que o Magrão tem, é o mesmo que todo mundo tem. 9-9284-2800. Por isso que você não me atende, né? Eu demoro, mas até. 9-9284-2800. WhatsApp, você vai ligar, eu vou retornar. Eu acho que o homem público tem que dar essa liberdade. Magrão, não tem jeito, né? Me coloca à disposição. Tá, ficou alguma coisa que você queira falar, aproveita que tem um minuto. Só agradecer a Deus aí a oportunidade. Aliás, você está convidado para vir mais vezes aqui, eu sempre falo, tanto lá na Rádio como aqui também, para a gente é prestação de serviço, para vocês é prestação de contas, né? Perfeito. A gente tem que vir aqui exatamente contar o que vocês estão fazendo. Porque tem eleição, não esse ano, no ano que vem. Não vou falar de novo que você é pré-candidato, tá bom? Então, beleza. Mas, Magrão, agradeço a Deus a oportunidade novamente de poder estar aqui, falar um pouquinho dos nossos trabalhos, do mandato. É a minha obrigação como homem público prestar contas do meu mandato. Te agradeço, eu agradeço a Deus aí. Muito obrigado. Legal, pelo menos fala bem, fala tranquilo e responde as perguntas, né? Tem gente que é difícil de arrancar algumas coisas aqui. Obrigado mais uma vez, viu, Tiago? Sucesso, a gente volta a falar. Para nós. Bom, pessoal, chegando ao final de mais um podcast ESPN, sempre com pessoas que têm o que falar, né? Explicando, como no caso aqui eu disse, prestação de contas, prestação de serviços para você aqui de americana, mas a gente fala para mais de 10 cidades, né? E a gente está tentando, na medida do possível, trazer essas pessoas de outras cidades para conversar com a gente também. Se não vier, a gente vai lá. Não tem problema, né, Vini? A gente vai lá falar com o pessoal. Obrigado mais uma vez. Está aí. Estamos de volta no próximo final, na próxima quinta-feira, né? Quinta, quarta-feira da semana que vem. Tchau e até lá. americana avança com diversas obras e realizações que transformam a saúde da nossa cidade. Reabertura da UPA São José, totalmente reformulada, para atendimento de urgência e emergência 24 horas por dia, 7 dias por semana. Unacom, o Centro de Oncologia de Americana, a maior obra social e humana da história da nossa cidade. Atendimento oncológico com infraestrutura e dignidade, agora pertinho de casa. Novo setor pós-operatório no Hospital Municipal. As cirurgias eletivas foram retomadas e os pacientes ganharam um espaço especial para a recuperação. Nosso H&M também ganhou uma nova ala 3 e UTI adulto, com mais leitos e conforto para os pacientes internados. Seis UBSs reformadas e entregues em apenas um ano, no Parque Gramado, Jardim Ipiranga, Vila Matiensem, Vila Galo, Guanabara e Dona Rosa. Espaços mais amplos, com nova estrutura e atendimento humanizado. A saúde agora está acessível e descentralizada. As consultas com especialistas e a realização de exames estão recebendo uma atenção especial. mutirões têm acelerado o atendimento da nossa população. E vem mais por aí. Reformas e construções de UBSs e muitos outros avanços importantes. Porque aqui, saúde é prioridade. Com muito trabalho, investimentos e respeito pelo cidadão. Prefeitura de Americana. Inteligente e humana.